O vídeo de hoje vai ser levemente em câmera lenta, porque eu estou com calor, e o meu ar-condicionado, eu não sei, está saindo só vento, e às vezes parece que o vento é quente, e eu já olhei no controle, e ele está no cool, inclusive se vocês tiverem ouvido o ventilador, não tem o que eu fazer, porque ou eu gravo com o ventilador aqui, ou não gravo. Sejam muito bem-vindos a mais um Show dos Encalhados, aquele show onde eu avalio os seus perfis de aplicativos, disso mesmo, de relacionamentos. Não é só Tinder não, querendo ou não é o mais comum, mas vocês podem mandar dos outros. Como que funciona? Você manda um e-mail para encalhados.lubatv.com.br com prints do seu perfil deste aplicativo que você usa. E a gente está recebendo cada vez mais e mais e-mails, e muita gente tem inscrito no e-mail dizendo, ó, mostra meu rosto, meu arroba, porque talvez isso aí até me ajude. Normalmente a gente censura absolutamente tudo, nome, rosto e qualquer informação pessoal, porque a gente não quer, sei lá, não quer que as pessoas sejam assediadas. Mas tem muita gente dando permissão, então roda a vinheta! Primeiro perfil, vamos lá. Ok. Eu não entendi o que que é esse bicho. Parece uma girafa misturada com cobra, mas não estamos aqui para julgar isso. Parece uma coisa... Enfim, eu não sei o que que é. Estudante em Estácio Tom Jobim, mora no Rio de Janeiro, gay homem. E deixa eu ler o perfil então. Sou extremamente aleatório. Sou tão aleatório. Adoro comer besteira e amo música indiana. Extrovertímido? Mas pego intimidade rápido, que nem doguinho de rua. Gostei da comparação. Gostei bastante da comparação, inclusive, mandou bem. Tenho hobbies de fotografia, composição, musical, desenho, criação de estampas. Dormir em qualquer lugar e escrita. Eu gostei da identificação dos hobbies. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem mais fotos no perfil? Tem mais fotos no perfil, só que eu só tenho acesso a essa daqui. A pessoa mandou só uma. Mas já vou dizer a mesma coisa que eu falei no primeiro. Espero que tenha fotos suas de trabalho, no caso, né? Do hobby de fotografia, no caso. Foto de música eu não sei como é que funcionaria, mas enfim. Foto dos seus desenhos, as criações de estampas. E alguma coisa que você escreveu? Eu acho muito legal e muito importante mostrar essas coisas. É interessante. Não sou gigante, só tenho 1,93. Queria ter um caramelinho chamado Canis. Arranja um, ué. Sou peludão e projeto Daddy 2040. Gostei desse parágrafo. Dizem que sou doce, carinhoso, divertido e bem grudento com todo mundo. PS, faço cantadas péssimas com tudo e modo periquito. Não sei o que é modo periquito. Tem aqui o que procura ou o que não procura. Intenção, relacionamento sério. Beleza, monogamia, idiomas que eu falo português. Fico o dia inteiro no Whats. Beleza, gosto de todos. Não curto, não fumo. Frequentemente vegetariano. Tararararara. Ok, vamos lá. Nota. Vou dar nota 10. Vou ser um pouco mais justo, vai. Eu sinto que no primeiro episódio do Show dos Encalhados, eu tava procurando coisas que me chamariam atenção, ao invés de ver o que eu acredito que poderia dar mais matches, né? Então, por exemplo aqui, é um perfil que tem hobbies dele, bastante coisa sobre a personalidade. Eu achei um perfil bem completo. A foto boa, bem iluminada, dá pra ver o rosto. E eu espero que as outras fotos estejam seguindo aí o mesmo padrão. Então, eu vou dar 10, porque esse perfil, pra mim, tem tudo o que precisa pra encontrar uma pessoa que, no mínimo, acha interessante. É que, às vezes, as pessoas não estão interessadas em outras pessoas interessantes. Vamos para o encalhado número 2. Tá? Temos a primeira foto aqui. Uma foto boa, eu diria. Ok, uma foto mais arrumadinha, com um fundo bonitinho, mais formal, beleza. Outra foto mais arrumadinho. Boa também. Foto no espelho. Normal, nada de errado. Sou o tipo de pessoa que curte ficar em casa assistindo filme, ou passando raiva com How I Met Your Mother. Passando raiva com o final, presumo. E The Office. Não, 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 não. Passar raiva com The Office? Por que passar raiva com The Office? The Office é incrível. O Léo não gosta de The Office. O Léo não gostar de The Office é a prova de que a gente não pode ter tudo nessa vida. Porque se o Léo deitasse no sofá comigo, e gostasse de The Office, assistisse The Office comigo. Procurando companhia pra assistir filmes de terror. Tô procurando algo sério, mas vamos ver. Beleza, ok? Algo sério com a pessoa certa, no caso. Mais de mim, signo, fazendo faculdade, tomei vacina, fico o dia inteiro no Whats. O negócio de fico o dia inteiro no Whats, é um negócio do próprio WhatsApp. Sei lá, coisa estranha. E daí você coloca, fico o dia inteiro no Whats, aí a conversa desenrola. Vocês se adicionam no Whats. E você não responde mais. Logo, como assim você fica o dia inteiro no Whats? Tá me ignorando? Eu não sei o que eu tô fazendo. Mas eu vou dar 8,5. Eu acho que faltou mais coisa aqui. Faltou mais coisa na bio. As fotos estão show, na minha opinião. Achei bem completinho, mas... Vamos para a encalhada número 3. Era o quê? Ah, é por causa do nome dela. Eu adorei a foto. Eu adorei a foto. Eu gostei. Já tenho um 10 aqui pronto pra dar. Advogada, mora em Lages. Olha só, catarinense, meu. A procura de pessoas pra jogar conversa fora. Livro preferido. A longa viagem a um pequeno planeta. Hostil. E mangá preferido. Tellier of Witcher Hat. Witch Hat. Não conheço nenhum dos dois. Sou péssimo em conversar por mensagem. Vamos marcar algo. Gosto de quem lê bio. Eu vou dar 10. Primeiro por causa da foto e principalmente por causa da foto. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer, mas uma foto assim, pra mim, diz muito sobre a pessoa. Principalmente o senso de humor dela. Então, pra mim, já ganhou muitos e muitos pontos. E eu acho legal mostrar isso. Você pode ficar com alguém que você acha gostoso e gato pra caralho e por aí vai, mas se a pessoa não tem senso de humor, hum, sei lá. Acho que não dura, não. Se você consegue se divertir com uma pessoa, 80% do caminho andado já. E o 10 vai também por causa disso aqui, ó. Sou péssima em conversar por mensagem. Vamos marcar algo. Porque eu vejo muita gente reclamando de pessoas que não sabem desenrolar a conversa. Mas poucas delas avisam. Eu realmente não sou bom em me expressar com texto, em escrever mensagem e tal. Eu não sou tão bom nisso. O Léo mesmo reclama que eu não respondo mensagem dele tanto, com tanta frequência e tal. E o Léo é todo meticuloso. Ele manda coisa bem bonitinha. E eu, às vezes, escrevo as coisas em que... Se eu estivesse lendo, eu me acharia muito estúpido e muito grosso. Então, eu não sou muito bom em me comunicar no WhatsApp também. Mas eu acho legal falar isso. Próximo encalhado. Primeira foto é a foto do olho dele e do gato. Uhum, já ganhou alguns pontos comigo. Foto na piscina. Show. Uhum. O que tá acontecendo aqui, ó, nessa água? Eu tô um pouco confuso, mas tudo certo. Foto na academia, presumo eu. Fez aquela expressão de no pain, no gain. Essa expressão eu não sei o que é, mas tá valendo. Mais uma foto na academia. Tem alguém ali do lado. Fala pra ele não pular mais o dia da perna, não? É importante malhar as pernas também. Beleza, vamos pra Bill. Aqui apenas julgando, mas caso você queira dar like, a gente pode ver no que dá. É, acho que a Bill deixou a desejar também. Lembra do que eu falei? Se você não curte muito falar sobre mensagens, escrever muito sobre você mesmo e tal, diz isso na Bill. Só não mete um quem se define dicionário. Deixa isso claro. Eu acho, eu acho bom. Porque daí as outras pessoas também alinham as suas próprias expectativas, tá ligado? Intenção nada sério, mas depende. Inglês, português. Esporte, leitura, tatuagens, mangá, fotografia. Aqui tem alguns interesses, então já dá pra puxar assunto. Eu esqueço dessa parte aqui. Eu vou dar uns 8,5 também. Apesar do Tinder dar essas opções aqui pra você colocar seus interesses, eu acho interessante desenrolar eles na Bill também. Então, 8,5 aí. E boa sorte. Próximo encalhado. Oi, Lubinha. Segue meu perfil do Tinder. Pode mostrar meu rosto em meu nome. Não tenho problema com isso. Amo seu canal. Ok, temos a primeira foto. Carol, 29, pansexual. Aham. Extrovertida, carente, atenciosa. Mãe de duas crianças iradas. Gosto de sol, praia, barzinho ou até um banco de uma praça qualquer. Quem faz o rolê somos nós. Gostei. Gostei bastante. Vamos fazer as pessoas rirem de mim ou comigo. Gostei mais ainda. Um bandista, tô aprendendo e amando. O resto, pra saber, só arrasta pra direita que a gente vê. PS, eu não posso beber, mas não tenho problema nenhum em sair com quem bebe. Ok? Intenção, ainda não sei. Mais sobre mim, estilo de vida. E eu acho que é isso que temos de informação. Eu vou dar 10. Gostaria de ver mais fotos, mas eu acho que nesse ponto não importa eu ver a foto, tá ligado? Eu vou dar 10 porque, achei uma pessoa interessante. Eu não vou dar match com ela e já tenho um monte de assunto pra falar com ela. Então, pra mim, é isso mais que importa, sabe? Se desenrolar a conversa, é show. Então, eu vou dar 10. Então, próximo. Ok, eu não tenho foto aqui, mas só tenho a bio. Mora em Mandaguaçu. Onde que fica Mandaguaçu? Pouco difícil julgar sem a foto, mas vamos lá. Santista por amor, ESFP. E jogo um pouquinho nas horas livres. Vou pra todo tipo de lugar e amo cozinhar. Muito bom observado. Meus artistas favoritos são o Tim Maia, o FBC e a Marília Mendonça. Costumo falar muita abobrinha, mas se precisar de um papo sério, eu tenho. Sem me divertir, exalto sempre a pessoa que me relaciona. Tento ser carinhoso e, às vezes, sou meio convencido. Meu filme favorito é O Bicho Vai Pegar e meus livros favoritos são todos de The Witcher. Pega as dicas aí, as coisas que eu... Dicas? Eu me sinto muito estranho fazendo esses vídeos, porque, tipo assim, deixa eu julgar aqui o que é bom e o que é ruim. Querendo ou não, é isso que eu tô fazendo, mas é só a minha opinião, tá? Não precisa... Enfim. Pega as outras coisas que eu falei aí sobre fotos, não ter muita foto repetida. Mostrar você de vários ângulos é importante também, porque eu já saí com umas pessoas aí que... Ó, o ângulo enganou. Eu vou falar que o ângulo enganou. Eu vou falar a verdade. Enganou. Mas, em questão de bio, eu vou dar 10. Tá vendo? Às vezes menos é mais, porque fiquei curioso. Você me deu vontade de conhecer mais. Próximo encalhado. Oi, Lubinha. Aqui meu perfil com minha bio do Tinder e fotos. Espero que goste. Não sei se vai mudar algo, mas dou a permissão de mostrar meu rosto sem problema. Ok, vamos lá. Mateus. Primeira foto... Achei praieiro. Praieiro é uma... É um adjetivo. Tá no trabalho? Atendente de farmácia. Ok, provavelmente tá trabalhando. Mais uma foto. Temos duas fotos em espelho. Tudo certo, por enquanto. Temos uma foto na praia. Eu adivinhei. É praieiro. No pain, no gain. Eu nunca, nunca vou superar o Kangar. Kangar é incrível. Ok, no geral eu gostei das fotos, mas vamos lá. Sobre mim. Quero conhecer pessoas e se der, dar uns beijinhos. Farmácia, 19 anos. Trabalho feito uma. Coruja? Quer trabalhar à noite? James, fazendo faculdade, tomei vacina, toque físico. Hum, eu vou dar 9. Eu não seria justo com as outras pessoas se eu desse 10. Eu vou dar 9, porque eu acho que faltou muita informação aí na bio. Eu presumo que a pessoa queira um relacionamento a longo termo. Então aí, se você quer isso, eu acho que falta informação aí na bio pra desenrolar uma conversa melhor. Agora, uma coisa que eu tô me tocando só agora. Se a pessoa quer só pegação, só quer dar uns beijinhos aqui, como ele falou. É, tudo tá bom. Acabei de me tocar disso. Isso muda completamente as notas que eu dei no passado. Se eu não fosse tão preguiçoso, eu voltava todas as notas, mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou dar 10, porque me parece que o que ele tá procurando realmente é regação. Então, é isso aí. Próximo. Só tem um print. Taranana. 20 anos. Eu sou a do meio da foto. É só isso que eu tenho? É claro que eu vou dar 10. Lembra da outra que eu falei? A foto da caneca. Aquela foto diz muito sobre aquela pessoa. Essa foto, com essa bio, diz muito sobre essa pessoa. Eu vou dar 10. Mas tem poucas informações na bio. Eu sou hipócrita. Vamos pra próxima. Boa tarde, Lubisco e equipe do Luba. Olá, equipe do Luba também. Terminei meu relacionamento de quase dois anos há uma semana atrás. Hum. Pasma e nos conhecemos pelo Tinder também. E vim mostrar meu perfil atualizado na plataforma para que você dê a sua humilde opinião. Tô vendo que você só tá analisando o perfil de homens, viu? Machista. Cara, ela fez uma observação excelente aqui. No primeiro episódio teve, sei lá, 90, 99% de perfis de homens que eu analisei. E eu esperava, eu achava pelo menos, que mais mulheres iriam mostrar o seu perfil. Mas de novo, acho que em média estatística, homens conseguem menos likes que mulheres em perfis de relacionamento. Hum, esse é o motivo. Eu não sei. Mas eu achei interessante a observação também. Primeira foto é um doguinho. Aham. Tá fantasiada? É a Arlequina? Que tem as coisinhas aqui de palhaço, talvez. Eu não sei. Se for fantasia, eu gostei. Se não for fantasia... Óbvio que é fantasia. Tá, gostei da foto. Mega. Aham. Gostei da foto também. É uma foto que... Aham. Mais uma selfie. Na piscininha. Show. Gata? Ela é gata, ela é gata. Nem adianta me sequestrar que minha família não tem dinheiro pro resgate. Acabei de sair de um relacionamento, então nada sério por enquanto. 1,82? Sim, eu sei que sou alta pra caralho. Se tu coleciona a match e tá na plataforma errada, tem que conversar sim a Lecrim Dourado. Aham. Eu vou dar 9 pro geral. 10 pelas fotos. Apesar de ter muita selfie ali, tem vários ângulos. Tem ela na rua, tem ela na piscina, tem ela... Enfim. Dá pra ver a pessoa. Porém, eu acho que a Bill deixou bastante a desejar. Separadamente pra Bill, eu daria um 7,5. Começar com a piadinha, eu acho legal. Acabei de sair de um relacionamento, então nada sério por enquanto. É ok também. E essa última parte aqui é que eu tenho um problema. Se tu coleciona a match na plataforma errada, tem que conversar sim a Lecrim Dourado. É o que eu falei no primeiro episódio. Se você dá match com alguém, o esperado, o padrão de comportamento é conversar. Quando isso não ocorre, na minha opinião, é melhor só ignorar as pessoas que não puxam papo, tiram match e seguem com a vida. Porque é melhor eu ficar na dúvida. É eu que não converso ou é você que fala demais? Eu prefiro ficar nessa dúvida. Eu acho que é melhor que as pessoas fiquem nessa dúvida. Troca essas coisas aí por contar mais sobre você. Hobbies, divertimentos, filme, livro, música, favorita, qualquer coisa, qualquer coisa. Quem é você? Bonito, né? O que eu falei? Ok, temos o próximo aqui. Pessoa trilheira. Gostei da foto. Gostei da foto sorrindo. Parece espontânea, não sei se é. Tô achando esse perfil muito familiar. Peraí, a gente já deu match. Não, tem um Tinder no meu celular mais. Óbvio. Mas eu... Meu Deus, será que a gente já deu match? Isso não é uma boa ideia pro vídeo. Ah-ah. Gostei da foto. Outra foto espontânea falando no telefone. Ahn... Tá bom. Foto no espelho. Foto no espelho. Foto no espelho. Foto do dog. Bastante foto no espelho, mas tem outras fotos aí bem legais que quebram as fotos no espelho. E não dão sete anos de azar. Engenheiro de computação. Nerd marombeiro e parceiro pra qualquer tipo de rolê. Mas qualquer tipo de rolê mesmo? Beleza. Ok. Tô aqui pra conhecer novas pessoas e ver o que rola. 1,82. Ele não, mas nós sim. Tá? É, ok. Eu vou... Ahn... O que que eu posso dizer? Qualquer coisa que eu teria problema com o perfil é uma coisa muito pessoal. A pessoa quer algo casual, deixou claro que é algo casual, falou dos seus gostos, mostrou um monte de foto de vários jeitos. Enfim. É 10. É 10. O que que eu posso fazer? Vamos pro último. Ainda bem. Porque eu sinto que quanto mais pro final desses vídeos, mais chance eu tenho de me encrencar. Segue as fotos referentes ao meu perfil. Se quiser, pode divulgar meu nome e vai que pelo seu vídeo consiga alguém. Estamos torcendo pra isso. Não sei se vai ler, mas beijos, Lubinha. Te acompanho há muitos e muitos anos. E sempre te amei. Muito obrigado por cada momento que você me ajudou e nem imagina. Tamo junto, tamo junto. Gostei muito da foto. Muito da foto. Tá bonito. Tá bonito. Gostei da foto também. Gostei da foto também. Foi uma sessão de fotos do dia aí. Gostei muito dessa foto. Também por causa das tatuagens, mas principalmente por causa do gato. É claro. Oh, que que são tão lindos. Meu Deus, que olho lindo! Oh, que bonitinho. Eu vou tirar meu óculos, porque daí eu enxergo menos e tenho menos chance de falar besteira. Porque o que o coração não vê, os olhos... Muito boa foto. Uhum. Cara, é 11. É 15. Eu vou dar nota 1000 pra esse perfil. Tudo foto com gato. Tudo foto com gato. Pra quê? Pra que vocês querem mais o quê? É óbvio que eu vou dar 10. Tenho 22 anos, moro sozinho, trabalho em uma empresa de textil. Acabei de perceber que eu não sei falar essa palavra. De manhã à tarde e de noite, trabalho na cozinha de um restaurante. Sempre que tenho tempo livre, tento dar um rolê por aí. Bebo qualquer coisa e gosto de todos os tipos de música. Sou modelinho sempre que posso e as últimas fotos é do amor da minha vida. É do gato? É do gato? Intenção. Um relacionamento sério. Informações básicas aí. Tem o signo, aí tem quero filhos. É importante colocar isso aqui. Eu não sabia que tinha essa opção ali. E ele é bissexual. Moro em Sorocaba. Ok, é óbvio que eu vou dar 10. É óbvio que eu vou dar 10. Tem um trilhão de fotos diferentes. Tem ele de Homem-Aranha. Tem mais o que dizer. É 10, é 10. Por que vocês estão solteiros? Eu não sei. Eu não sei. Olha quantos 10 eu dei. Acho que o problema não são vocês não, viu? Nossa, que calor. É porque o ar não tá funcionando. É por isso. Calma. Deixa eu tomar água. Por que vocês são encalhados de novo? Eu realmente não sei. Esqueça de mandar os seus perfis aí de redes... Dessas redes. Pra encalhados. Arroba. Luba.tv. Luba.tv.com.br Muito obrigado por assistir. E é isso. Até mais. Eu amo meu noivo.